Eu decidi escavar este ano também aqui na Lapa da Bugalheira, um bocadinho no sentido de experimentar novos contextos e ver coisas diferentes do habitual que estudo e escavo. O meu trabalho aqui é um trabalho idêntico a qualquer escavação, claro, sempre com as suas nuances diferentes e com as suas metodologias diferentes, mas consiste essencialmente em escavar os níveis pretendidos e alcançar os desafios e objetivos definidos pela equipa. Recomendo as escavações em gruta e a Lapa da Bugalheira é um excelente exemplo. É, acima de tudo, uma coisa rara e uma oportunidade rara dentro dos trabalhos dedicados a alunos e em que possam participar e, acima de tudo, é uma boa forma de perceberem e verem as escavações e métodos de escavação diferentes do que é mais mundano aparecer dentro das opções do curso.